Música É de sacanagem né cara Música Boa né Boa Boa Esse jeito não dá cara Que largar de mão De novo cara De novo É sempre isso cara Música E aí, Boleiro! Aí não dá! Errando um gol atrás do outro! Cheguei! E aí, Boleiro, não dá pra perder esses gols aí, né? Ah, professor, desculpa, desculpa, cara. Hoje, infelizmente, não tô num dia bom pra jogar na frente. Hoje, Boleiro! Tá bom, tá bom. Tá, mas vamos fazer o seguinte. Eu vou te recuar um pouco mais, aí tu ajuda mais no meio, pode ser? Pode deixar, professor, pode deixar aqui. Ali no meio, cara, eu tenho um passo bom, né? Tem um passo qualificado. Sim, sim. Vai lá, Boleiro! Tá. Vai lá! Liminha, troca com o Boleiro, faz a frente ali pra nós! Ei, ei, vem, 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 vem! Boa! Boleiro, vamos acordar, vamos acordar pro jogo! Passou, 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 passou! Vamos, vamos, Boleiro, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Boleiro, ó! Vem aqui, Boinho. Vem aqui. Boleiro, ó. O que que tá acontecendo contigo? Você não consegue dar um passo de meio metro, cara? Ah, professor, cara, hoje eu não tô num dia bom pra jogar no meio, cara. Hoje, Boleiro, hoje... Boleiro, faz o seguinte pra mim, eu vou te puxar pra lateral aqui, que não precisa subir tanto, tá? Tá. Só protege as costas e tá de boa, tá? Tá, beleza. Não, pode deixar, professor, eu já joguei na lateral uma vez. Tá, Boleiro, vai lá. Boleiro, beleza. Ei, Zé Dugas, troca com o Boleiro, faz o meio pra nós, por favor! Boleiro, ó, não precisa subir. Só protege a tua aqui, ó. Que merda aí, Boleiro! Boleiro, 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 Boleiro Boleiro, vai cá, vai cá Fala professor Tu não consegue fazer o simples, cara, o que que tá acontecendo? Ô professor, cara, hoje eu não tô no dia bom pra jogar na lateral E o cara ali, o cara é bom de balanço aí Faz o seguinte, Boleiro, faz a zaga pra nós Tira o perigo, afasta, chuta, dá balão, só isso, tá bom? Tá, não pode deixar, professor Sabe que na época de escola eu joguei de zagueiro também Jogou? Joguei Vai lá Silão Ei Silão Faz a lateral pra nós, por favor Isso Troca com o Boleiro T4 T4 Altos T4 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 Tchau, tchau. Tchau. E aí, boleiro, achou a tua posição, hein? Aquele lance do pênalti salvou o nosso time, pô. Pode ir pro gol, hein? Muito bom, boleiro, muito bom. Parabéns. Boa, boleiro. Boa, boleiro. Boa, boleiro.